Antônio Luiz, diz aí a escalação do Timato da Alegria hoje. Olha só, hoje de, olha só, pericola, vocês dos trabalhões, eu me irei, tem muita cocada com baiano só. Avelha, surdos, cabeloso, saraibo, burroso, observador, marémancista, Geraldo Alves e outros parangolés, que beleza, hein? Pintura e polimento é com o Rei das Tintas. Aproveite a grande promoção de automotiva em todas as lojas do Rei. E o Rei sempre pinta por menos. Pintura e polimento é com o Rei das Tintas. Repassem de pinta por menos. Da turma da marea proviva. Da turma da marea proviva. Na loja, sessão de trocas. Mas, minha senhora, por que trocar o avental? Ele tá bem na senhora. Mas não dá no meu marido, hein? Essa foi do que caiu. Lá em casa, quem fala mais alto sou eu. Lá fala, lá fala mais alto eu mesmo. Porque quando a água não tá aqui, traz logo essa água quente, moleque. E a gente não dá nada positivo. Mas eu chego lá. E mande a tristeza pra outra praia, porque na sua daqui pra frente só vai pintar a maré. Só vai pintar a alegria e a alegria de montão. E lá está a perigola, a mulher que não entra em campo, mas chuta tudo pra escanteio. Deixe o prego que Marcelo chama. Oi, oi, peri. Cadê vovê? Fala pra fora e me diz pra onde é que você vai enrolada nesse pano branco. Oi, eu trajo o Suarez, vos vou recitar o clássico do Petit, vos vou. Enquanto isso eu pego firme na escola de samba. Deixe, ó, profundo eu vou. Tenho que terá uma maravilhoso que entre lá. Mas onde eu pinto toda a merna é bobo de gostosa. Tô, gente, o meu pai que me cumpriu. Temho que terá um tempo. O meu pai que faz dias a me dá pra lá pra mim. Vou te dar uma прекрасha. Tá bom? Se eu fosse conticorata na militória campanha contra o alcoolismo... Tá no réu, farangola! Então, que assinava meu avesso... Se eu fosse conticorata na militória campanha contra o alcoolismo? Um acidente diz que ganhava uma medalha quem quisesse deixar de beber. E quem quiser deixar mesmo de beber, era só dar um passo à frente, tá entendendo? Aí eu fiquei parada no mesmo lugar e ganhei a medalha. Mas como você ganhou uma medalha sem dar um passo à frente? Porque todo mundo deu um passo atrás. Ontem a ameaça eles reguaram. Pois eu me mantenho sempre afastada das bebidas alcoólicas. Já sei, já sei. Bebe de canudinho. Irreverente, indócio, irritante, incuno, indesfilo, embolente, intolerante, insepita. Retiro. Vai mesmo, esposa. Sai de leve que a minha barra é pesada. Garrancha é quem quebra a porte. Muito bem, perigola, muito bem. Eu posso saber o porquê da turbulência aqui? Ah, eu nem te conto, Paulinho da Tereca. Deu grampa na rota, mas pegou a resta. Devidamente hostilizada por você, que maltrata tudo e todos, não obstante viver a perambular sem trabalhar. Por acalto, isso é que os britânicos chamam de esculacha. Em bom português, é a verdade, nua e crua. Ah, que ingenuidade. Continuo sem entender o porquê da ingenuidade. Se não entendes, é porque continuas burro. Epa! É eu agora, sou química industrial. Como é que é? Eu fabrico verniz documentado. Verniz documentado? Pra madeira de lei. Perigola, chega. Chega aí, perigola. Agora chega. Vim, vim, perigola. Isso é o prego que Marcelo chama. Perigola, olha aí. Perigola. Aí, saco. O nome já diz. Antônio Luiz. Isso é que é, hein? E a pirita atacada tá legal. Mas agora o papo é firme. Vamos mandar um recadão da paré. Vamos provar. Hora da hora, galera. Agora são nove horas e onze minutinhos. Nem tudo está perdido. Aí que existe um lugar. Para contar barato. Veja, vem, confirma. Vai em pé, meu. Vai em pé, meu. Vai em pé, meu. Estão incrementados tênis, maneiríssimos sapatos, espertas calças, transadíssimas camisas, chocantes bermudas e tudo mais pra sua elegância por preços promocionais de lançamento. Vai em pé, meu. Vai em pé, meu. Vai em pé, meu. Na hora, sem entrada, sem juros, sem fiador, sem em, em, em. É só ter seis meses de emprego e mais nadinha da Silva. Marechal Floriano Centro, Edgar Romero, Dureira, José de Alvarenga, Caxias, São Pedro, Niterói, Amaral Peixoto, Nova Iguaçu e Coronel Agostinho, Campo Grande. Marechal Floriano Centro, Edgar Romero, Dureira, José de Alvarenga, Caxias, São Pedro, Niterói, Amaral Peixoto, Nova Iguaçu e Coronel Agostinho Campo Grande. Marechal Floriano Centro, Edgar Romero, Dureira, Caxias, São Pedro, Niterói, Amaral Peixoto, Nova Iguaçu e Coronel Agostinho Campo Grande. E pode crer, carotão, tá valendo. E é verdade, gente nossa, impecável. Maremança é tudo isso aí que você ouviu e alguma coisa a mais. É pra quem não tá regado e sabe das coisas. Então, meu filho, mas agora você pode rir à vontade aqui na Globo. Você vai enrolar de rir com um quadro que é ho, 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 ho. Hilariante!